Música Você passou por mim, avalou meu coração Por que você brinca assim, plantando em mim essa gração Cada vez que eu te vejo, competendo no sentido E perdendo o juízo, usando a razão Nada mais é importante para mim E mesmo a doença de fazer você sozinha E tento me ajudar, você não vai chorar Tudo que um dia eu chorei Meu amor, já chegou ao fim Tirando o dom, fala de mim Só o amor, meu amor Meu coração, na minha vida Nada mais tem importância para mim E mesmo a vingança de fazer você sozinha Se eu te ajudar, você não vai chorar Tudo que um dia eu chorei Meu amor, quando eu tenho alguém Não sobrou, nada de mim Só a renúncia que mandou Meu coração, meu amor Já chegou ao fim Já chegou ao fim Não sobrou, nada de mim Só a renúncia que mandou Meu coração, eu não choro mais por você Vou me apaixonar novamente E disse ser talvez diferente Até amanhã Conseguiu nosso respeito Não lembrou o fim 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 Agora lembrou o fim Um tom-o fim Tchau, tchau.